Música 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 Isso não é certo não Jesus Cristo vai ficar mais triste Porque ele teve mais um verão No atesmo da posição Música 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 Uma coisa com as palavras vocês Música Uma coisa com as palavras Mas tem uma coisa com as palavras E é outro E é outro Então eu não palpita a som Nós não palpita a som Então eu não palpita a som Lamentação, lamentação E aí, você já se decidiu? O que você quer? Caldeirão ou vida é terra? Tá bom Você decidiu? Caldeirão ou vida é terra Caldeirão ou vida é terra? Caldeirão ou vida é terra?